Meus irmãos, a parte do Senhor, você que está de pé pode tomar o seu assento, senta aí. Eu quero ser grato ao meu melhor amigo por mais uma oportunidade. Ele está aqui do meu lado, eu perando muito nessa igreja. Os senhores conhecem muito bem ele, o Espírito Santo. Eu quero louvar a Deus pela vida do Pastor Renan. O Pastor Renan é um pastor amigo, é um parceiro, um brother, também um pai. Pensa no pastor que eu aprendi a amar. É o Pastor Renan. Eu disse para ele, para o Lazzarine, que eu ainda vou congregar na crescer. Eu vou de novo, só porque vocês pegaram. Não é não, Everson? Eu ainda vou congregar na crescer em nome de Jesus. Eu amo vocês, irmãos. Vocês moram aqui e não pagam aluguel, não? Deus abençoe, tá bom? O Pastor, auxiliar de hoje, está bonito, está na beca, está estiloso, está com essa barba top. Tamo junto. Eu estou passando minoxidil, Deus não me honra. Deus me dá beleza, mas não me dá barba. Mas eu creio que uma hora vai crescer em nome de Jesus, né, irmão? Deus abençoe. Meu amigo, Deus está trabalhando. Te amo, tá, mano? Tu é top, sério mesmo. Te amo, tá? O Everson, grande pregador da palavra, a cada um dos irmãos, muito obrigado pelo carinho que vocês me recebem, tá? Eu trago um abraço do Bispo Abner a toda essa igreja. Eu sou da Assembleia de Deus de Madureira. Sintam-se abraçados por Madureira. Hoje à tarde eu olhei o tema do cartaz e eu pedi a direção ao Espírito Santo. É uma palavra em cima do tema, já que é o culto do amigo. E o que ele me contou à tarde, eu quero compartilhar com os irmãos agora, tá bom? Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 2, versículo 23. Como os meus amigos da mídia são top, já tá lá, né? E eu tô bonito, irmão. Glória a Deus. Quem já me ouviu pregar e fazer yuhu? Quem já ouviu? Levanta a mão. Yuhu. Quem já ouviu? Yuhu tem um motivo, irmão. E o motivo é Milena. Ela tá assistindo agora. Eu quero que os irmãos dêem um tchauzinho. E digam assim, tchau Milena. Não, muito sem graça. Grita, tchau Milena. Tchau Milena. O Igor te ama. Ih, tão com inveja. O Igor te ama. Agora grita, yuhu. Amém. Tiago, capítulo 2, versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz. E creu Abraão em Deus. E foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado amigo de Deus. Se puderem quiser, fechem seus olhos e curvem a sua cabeça. Meu melhor amigo Espírito Santo, muito obrigado. É muito bom nós estarmos aqui nessa noite. Para conversarmos com o Senhor. Louvarmos o seu santo nome. E agora ouvirmos mais um pouco a sua voz. Por gentileza, Pai. Converse conosco. E nós seremos aqui muito grato ao Senhor por isso. Nós chamamos muito. E o Senhor sabe disso. Vamos juntos. Pois nós dois somos uma dupla imbatível. Você que acredita que Deus conversará conosco. Se puder e quiser, aplauda o Senhor acima da sua cabeça. Irmãos. Quando eu olho para o texto de Tiago, capítulo 2, no versículo 23. Eu logo vou perceber que Tiago, ele está citando o texto de Gênesis, capítulo 15. Em uma das conversas que Deus está tendo com Abraão, no versículo 6. No capítulo 15, no versículo 1, Deus é muito detalhista quando ele vai aparecer a Abraão. Porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Eu gosto muito, pastor, das expressividades. Porque, André, a primeira expressividade no capítulo 15, é a expressividade depois. E a expressividade depois revela para nós um tempo dentro de um tempo. Logo, trazendo para nós um novo tempo. Exemplo. Eu estou no meu hoje. E quando eu chegar no meu amanhã, eu poderia dizer, Weverson, depois de hoje, eu irei ao mercado. Então, é um novo acontecimento dentro de um acontecimento que já passou. O meu hoje, domingo, meu amigo, passará. E quando eu chegar no meu amanhã, no mercado eu vou estar. Então, se está dizendo depois, quer dizer que algo aconteceu anteriormente ao capítulo 15. E o que aconteceu, gente? É que no capítulo 14, Abraão está comprando uma guerra que não é dele. Abraão está comprando uma guerra do seu sobrinho, Ló. E nem todo mundo tem essa disposição de comprar a briga ou a guerra de alguém. Porque normalmente eu vou batalhar, guerrear, lutar e pelejar, meu amigo, por aquilo que é meu. Só que eu entrar na guerra de um próximo, eu revelo literalmente o que é caridade e amor. Você está entendendo? E meu amigo do óculos, gostei do Senhor. Quando eu opero na ideia da caridade e do amor, Deus não deixa isso passar em vão. Porque mesmo que o homem não seja grato pelo que um dia eu ajudei, já está anotado no céu a minha atitude há muito tempo. É por isso que já que ele comprou a guerra, minha amiga, no capítulo 14, Deus vai aparecer para Abraão no capítulo 15. E a Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor que veio a Abraão em uma visão. Pega o detalhe do texto, gente. Primeiro a palavra chega, depois a visão é aberta. Porque pastor, quando eu dou ouvidos a palavra, a minha ótica muda. A prova disso aconteceu com H. Porque no meio de uma briga dentro da casa, Sarah vai perceber que H está rindo de Isaac. Ela chega para Abraão e diz assim, ó, manda essa mulher embora, porque ela está rindo de Isaac. Homem como é muito obediente, Abraão obedeceu. Deu para ela um ódio de água e disse assim, ó, vai embora andando pelo deserto. Só que meu amigo, enquanto ela anda pelo deserto, a Bíblia vai dizer que a água do ódio acabou. Quando a água do ódio acaba, ela entra em desespero. Ela deixa Ismael aqui, está correndo e está dizendo, ó, eu não quero ver a minha promessa morrer. Pega essa aqui meu amigo do óculos. Deus, enquanto ela deixa a criança, Deus calado o tal, Harrison, calado continua. Enquanto Lazarine, ela está andando, Deus calado o tal, calado o pastor, continuou. Mas quando a criança gritou, Deus apareceu. Deus só aparece quando a criança grita. Por quê, Igor? Porque quando o teu chamado grita, é aí que Deus desce na terra. Porque quem tem promessa, não tem para onde correr. Uma hora o dono da promessa te pega novamente. Então, o que que acontece? Quando Deus desceu, sentiu o meu melhor amigo aqui. Deus vai conversar, pastor com um agarro. Enquanto ela está andando, André, errante pelo deserto, ela só está vendo o problema. Se pegar, pega ligado. Mas quando ela ouve a voz de Deus, ela vai ver um poço. Ela não viu o poço antes de ouvir, ela só viu o poço depois que ouviu. Por quê, Igor? Porque muito do que você vai ver no deserto da tua vida, é determinado pela voz que tu está ouvindo no meio da tua caminhada. Lá vai. Se tu ouve a voz da sua consciência, tu não vê nada. Se tu ouve a voz do campo da tua visão, tu não vê nada. Mas quando tu ouve a voz do teu Deus no meio do teu deserto, ele está dizendo, te prepara porque tem um poço te esperando. Levanta a mão direita para cima, por gentileza. Isso. Levanta a mão e não baixa. Eu já estou sentindo ele, vis? Eu estou dizendo para você que um homem te dá um odre, mas Deus te apresenta um poço. Porque enquanto o homem te dá aquilo que te limita, o dono do homem te entrega aquilo que não tem limite. Eu quero liberar, você quer receber? Eu estou dizendo que você, se ouvir a voz de Deus, vai ter a maior experiência da tua vida no meio do teu deserto. É só ouvir ele. Então, ó. Quando ele ouve, ele vê. Porque quem tem cabeça na palavra, vê céu aberto. E no meio da visão, Deus está conversando com ele. Qual a conversa? Não temas. Só que, gente, não temer, meus amigos, permita-me, tá? Dessa moral. É sentimento interno. Porque antes de Deus traçar a sua atitude, primeiro ele vai tratar com você por dentro. Não temas. Tenha coragem. Estou contigo. Porque covarde para no meio do caminho. Mas quem é vencedor? Uhul. Senhor. Se o Senhor está mandando eu não temer, tem um motivo. E qual o motivo? Não temas, porque eu sou o teu escudo. Eu vou liberar. Você quer pegar? Vai mesmo? Gostei de tu mesmo, meu amigo. A ideia é, se ele é o escudo, quer dizer que vai vir ataque. Deus não isenta os ataques. Mas ele está dizendo, no meio do ataque, eu sou tua proteção. Eu vou liberar quem quiser que pegue. Eu duvido o diabo encostar em quem Deus decidiu guardar. Uhul. E tem livramento que a tua casa não merece receber. Só está recebendo porque tu está de joelho. Porque eu estou dizendo que o teu joelho dobrado é uma proteção para a sua casa. Ele guarda. Eu sou o teu escudo, Abrão. Senhor, tu é mais o quê? Eu sou o teu galardão. Obrigado, amiga, pelo aleluia. O que é galardão, Igor? Lembrança de uma memória. Porque tem coisas que tu tomou como atitude que ainda está na memória de Deus. E já percebeu que tudo aquilo que te marca, tu nunca esquece. Uhul. Estou mentindo? É por isso, pastor, que Jeremias, em Lamentações capítulo 3, versículo 21, vai dizer, Eu quero trazer a memória somente aquilo que me trará esperança. Só mora na minha mente aquilo que o dia me marcou. Mas nem todas as lembranças são boas. Uhul. Tem lembrança que é ruim. Não é verdade? Mas a ideia é, qual é a atitude que você vai tomar após uma lembrança ruim? Porque trazer a memória é pegar no presente algo do teu passado para te dar uma esperança no teu porvir. Você decide se tu usa a tua dor como morada para a depressão ou se tu usa a tua dor como combustível. Porque crente que é crente não aprende a ter intimidade no tempo bom. Aprende a ter intimidade no período da guerra. Eu vou liberar, tu quer receber? Até porque Davi tocou harpa no palácio, mas não aprendeu a tocar harpa no palácio. Ele aprendeu a tocar harpa no campo. Por quê? Porque processo é palco para gerar em mim habilidade. Tu não vai morrer, tu está crescendo. Eu sou teu galardoador. No versículo primeiro, Deus conversa com ele. Agora no versículo dois, ele quer conversar com Deus. E a conversa é, Deus, está passando o tempo, hein? Não está acontecendo nada. A mulher não engravida. Mas eu tenho aqui ali, a Zé, o Tamaceno. Sabe que ele pode herdar essa promessa? Sabe qual é o meu problema, André? É querer colocar a mão onde Deus já colocou a mão há muito tempo. Porque se Deus serrou a madre de alguém, é porque tem um propósito muito além disso. Até porque todos os que nasceram depois de uma madre encerrada, nasceu para marcar. Uhul! Te provo na Bíblia. Ana está com a madre encerrada. Samuel nasceu para marcar. Pegou, minha amiga? Sara está com a madre encerrada. Isaac nasceu para marcar. Eu estou dizendo que se tu está enfrentando uma guerra muito grande para gerar, É porque o que está vindo não é normal. O que está vindo, está vindo para marcar. Então não se apresse, aguarde, não queira colocar a mão naquilo que Deus já está no controle há muito tempo. Pegou? Aí vamos lá. Ele continua conversando com Deus. Mas Deus vai conversar com ele de novo. E Abraão está com moral, Everson. Porque para ouvir a voz de Deus tem que ser muito íntimo. Aí Deus vai dizer para ele, o teu herdeiro será aquele que vai sair das tuas entranhas. Ou seja, Abraão, se mete não. Porque tu só está vendo o teu presente. Eu já estou vendo o seu porvir há muito tempo. E para te provar que eu estou vendo, eu te dou um convite. Me ajuda, pastor. Corre aqui. Passada de jogador caro. Pique negrete, vem. Essa daí não é de jogador caro, não. Essa daí é de empresário que tem muito dinheiro. Recebo. Dá também que eu estou recebendo. Pastor, vamos lá. Para te provar que o que eu tenho para você é muito além da tua consciência. Eu vou te convidar para dar um passeio comigo. E qual é? Primeiro passeio. Sai da tua tenda. Repita após mim se você quiser, é claro. Saia. Saia. Da tua tenda. Por que que Deus mandou o Abraão sair da tenda? Vocês vão pegar, amigas? Vão mesmo? Se pegar, dá o pulo para sair na gravação. Vamos lá. Olha para cima, pastor. Literalmente. O que o senhor está vendo? O forro. Eu sei que o senhor ia dizer céu. O que o senhor está vendo? O forro. O teto. Já percebeu que se tu olha para cima, está vendo o teto? O teto te limita? Uhul. Olhou para cima, só viu o teto. Uau. Mas para eu te tirar do teu limite, eu te convido a andar comigo. Estou sentindo um negócio aqui, André. Por quê, Igor? Porque sempre que Deus sentir desejo de apresentar para mim um propósito maior, primeiro, ele vai me tirar da inércia. Porque Deus não trabalha na vida de crente parado. Deus trabalha na vida de crente que está em movimento. Alguém acreditou de pé? Então eu vou de novo. Só por causa de você, amiga. Moisés olhou para o lado, está vendo montanha. Olhou adiante, está vendo mar. Olhou para trás, está vendo inimigo. Deus está dizendo, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que eu vou liberar se pegar, dá o pulo. Eu respeito quem é normal. Mas vitória é para quem é da massa. Vai. Caminhar, eu estou te convidando. Ele está passando ali, ó. Eu estou me segurando para pregar. Mas o meu melhor amigo, no culto do amigo, está habitando aqui dentro. Ele está passando aqui. Está sentindo ele, pastor? Está sentindo ele de verdade? Só que nem sempre eu vou caminhar sorrindo. Porque o salmista me ensina que vai ter dia que eu vou caminhar chorando. Já está passando aqui, ó. Mas, minha amiga, vocês vão pegar, meus amigos. Mas, mesmo caminhar chorando, eu não abro mão do propósito. Está na Bíblia. Os que semeiam com lágrimas. Eu caminho chorando, mas não paro de semear. Porque uma hora cresce. Eu estou semeando. Semeia oração e cole milagre. Semeia propósito, receba providência. Semeia lágrimas. Tu vai colher alegria. Continua caminhando. Caminha. Caminhou? Olha para o céu. Irmão, tem um negócio aqui. Pastor, o senhor vai pegar? Meus amigas. Por que que Deus, meu amigo pregador, só mandou ele olhar para o céu, Everson? Depois que Deus tirou ele de dentro da tenda. Porque Deus sabe que na tenda ele ia olhar teto. Deus não ia mandar Abraão olhar teto. Pegou, meu amigo? Por isso que ele está dizendo. Primeiro sai, depois olha. Uhul. Por que? Porque tu só vai começar a ver depois que tu se mover. Porque no campo do natural teu pé é pé, mas no sobrenatural teu pé é uma chave. Ai, ai, ai. Caminha. Olha para o céu. Começa a contar aí as estrelas. Uuuh. O Everson. Se Deus sabia que ele não ia conseguir contar, por que Deus está mandando ele contar? É porque Deus está dizendo, não limite aquilo que não tem limite, pois eu sou o Deus do ilimite. Vai. Meu amigo, eu vou liberar só porque o Senhor pegou. Já percebeu que a promessa de Deus é além da minha realidade? Porque Deus está prometendo descendência para um cara que nem filho tem. Aí Deus disse, tu vai entrar nessa universidade, tu não tem nem condições. Deus disse, vou dar essa casa, tu não tem nem dinheiro. Aí tu se pergunta, como vai acontecer? Deus está dizendo, deixa eu entrar no negócio. Eu vou liberar, tu quer pegar? Porque se eu entrar no negócio, tu nem vai precisar pagar. Alguém chega com a chave e diz, toma. Porque para levantar um pequeno, Deus tira o sonho até de quem é grande. Ai, estou sentindo de liberar. Tu quer receber? Mas se pegar, dá o pulo igual, meu amigo. Tu vai viver em dezembro tudo aquilo que tu ainda não viveu nos onze meses. Vai. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Essa é a merda. A tua história já estava escrita. Que eu não perdi o controle, não, não. Agora, André. Quem escreve, planeja. Quem planeja, tem meta. Quem tem meta, tem propósito. Quem tem propósito, coloca sonho. Só que o sonho do homem pode dar errado. Mas já viu o sonho do dono do homem e não dá certo? A escrita por ele. Ouviu, Abraão? Ouvi. Crê, Abraão. Crê. Já que tu acreditou, vou te dar uma moral. E qual é? Tu vai ser meu amigo. O André, como é mídia, deve passar muito por isso. André, o Everson, meus amigos. Eu sou desconhecido. Mas o André, meus amigos, deve passar muito por isso. O quê? De pessoas que dizem que é teu amigo, mas tu nem conhece. Não é verdade? Não é verdade? Amém? Vale? Já passou por isso? Sim ou não? Não, é meu amigo. Aí tu nem conhece a pessoa. Eu estou mentindo. Hã? Irmão, esses dias me mandaram a mensagem. Sou tua prima. A menina branca do olho azul. Eu disse, tu não é minha prima, não. Tu é tudo menos minha prima. Tu é até mentirosa, mas tu não é minha prima. Aleluia. Está sentindo Jesus, minha amiga? Está? Está mesmo? Vem cá, pega na minha mão. Minha mão está queimando, gente. Eu preciso de uma obreira aqui perto dela. Isso, está vindo a minha amiga. Abre as suas mãos, feche os olhos. A igreja estenda a mão para cá. E diga a Deus. Deus, derrame essa unção na cabeça dela. Porque tu vai marcar tanto ela, que ela vai chegar em lugares que ela nem imagina. Grita a Deus. Grita a Deus. 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 Tu vai usar ela. E através da vida dela, Deus vai mudar a história de todo mundo. Só quem acredita, diga a Deus. Deus, derrame essa porção em cima da cabeça dela, para algo novo agora. Enquanto você adora, Deus, visita ela agora. Visita. Se é verdade que Deus está pregando na minha boca, Ele vai tomar alguém que está ligado aqui agora. Ele vai tomar alguém que está ligado aqui agora. Quem é da mão levantada, já está liberado. Quem é da aleluia, já está liberado. Quem é do glória, já está liberado. Quem é batizado como Espírito Santo, abre a boca e receba o que está descendo aqui agora. É Ele. É Ele. Ai, eu estou sentindo de liberar, meu amigo. Caroços começam a sumir agora. Os músicos me ajudam. Estou sentindo de liberar. O câncer está indo embora agora. A diabetes está indo embora agora. A osteoporose está indo embora agora. Ai, ai, ai. Enquanto você adora. A tendinite está indo embora agora. E só quem acredita. Dá um pulo dessa cadeira. E abre a boca. Bata na mão de dois. E diga, tranquiliza o teu coração. Bata na mão de dois. E diga, tranquiliza o teu coração. Deus não erra endereço. Ele não errou o endereço da tua casa. Ele não errou o endereço da tua família. E Ele está dizendo, se tu quiser ser meu amigo, te prepara porque a promessa está de pé. Essa é meu amigo. Essa é meu amigo. Essa é meu amigo de Deus. Chegou aqui, ó. Chegou aqui, ó. E meu amigo, já percebeu que amigo compra a guerra de amigo? Então, Ele está dizendo, se tu quiser ser meu amigo, eu compro a tua guerra. Quem quer ser amigo dele, levanta a mão. Weverson. Quem é amigo, gosta de estar na presença do amigo. É por isso que o meu melhor amigo está dizendo, se tu quiser ser meu amigo, se envolva na minha presença. Fica comigo. Mi maior. E quem é o meu melhor amigo? O Espírito Santo. O meu melhor amigo quer te marcar pra tu ser amigo dele. Alguém para perto dele aqui. Tu sabes quem Pega na minha mão. Pega na minha mão. Receba o toque do nosso melhor amigo aqui agora. E mesmo assim Se importa Comigo Canta ligado enquanto eu converso com ele. Vai! Traz em mim Espírito Santo Meu Consolador Espírito Santo Espírito Santo Sabes quem eu sou E mesmo assim E mesmo assim Moras em mim Eu não sei porquê Eu não sei porquê, mas ele se importa Se importa Com quem? Comigo E mesmo assim Ele moras Moras em mim Moras em mim Tu és santo O tempo É bom